A batalha de Satoru Gojo versus Sukuna caminhou para nós com dois capítulos extremamente empolgantes. O primeiro capítulo com uma trocação do caramba, né? Porrada pra cá, porrada pra lá. O Gojo tentando criar ali uma abertura realmente pra conseguir esmagar o Sukuna com as suas movimentações do limitado, coisa do tipo. O Sukuna tentando criar ali, entender ou mesmo fazer uma abertura pra tentar quebrar o ilimitado, mas tudo colidiu para o próximo capítulo. Quando todos perceberam que eles iam ficar lutando assim pra sempre até a disputa de domínios. Na qual o Sukuna acabou realmente saindo por cima por causa da característica da sua expansão. Mas porém, por obseque, o Gege Akutami, desde a libertação de Satoru Gojo, tem brincado muito com algo nessa luta em relação a Gojo versus Sukuna. O paralelismo entre Toji versus Gojo. E aí, pessoal, fãs do Sukuna, estão felizes essa semana? E aí, fãs do Gojo, ainda estão com a cabeça grudada no pescoço? Vamos nessa, vamos aqui discutir sobre esse paralelismo muito legal que o Gege tá falando, ou na verdade, o Gege tá fazendo ali entre a batalha de Sukuna versus Gojo com o Gojo versus Toji. A gente vai falar sobre todos esses detalhes, todos esses pontos logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, é muito importante você deixar a gente compartilhando aí, curtindo, se inscrevendo. E também, você pode se fortalecer a gente lá no canal de Reacts do Geek Brasil. O link tá na descrição, você clica aí no link e se inscreve. Ajuda a gente com mais vídeos do Gojo e tipo, e vai ter o React também da segunda temporada de Jujutsu Kai. Gente, quando o Satoru Gojo foi libertado, existe um paralelo gigantesco com a forma do Toji. A gente tem ali muitos fãs, muitas pessoas estavam comentando sobre esse paralelo com o personagem, a forma como o Toji estava sendo ativado novamente ali. Parece que a aura do Toji tá assistindo toda essa situação e muitos até mesmo falaram que seria apenas uma coincidência. É, porque pelo fato ali de que o Gojo nunca tinha utilizado roupas mais apertadas. A gente nunca tinha visto ali o Gojo completamente ali monstro, né? Parece que ele saiu ali puxando o peso de tudo quanto é jeito ali do reino da prisão. E ao mesmo tempo, muitas pessoas comentaram que o Gojo sempre esteve lutando com roupas mais largas, né? Nunca umas roupas mais ajustadas ao seu corpo como o Toji fazia. Afinal, ele havia saído de uma armadilha do zaralho plantada ali pelo Kenjako e só conseguiu danificar a sua blusa. É, só sua blusa conseguiu sair danificada nesse processo de um jeito até mesmo interessante como ele conseguiu conduzir toda essa situação. Mas assim que a luta contra o Sukuna começou, Gojo então solta mais uma pérola, mostrando que esse paralelismo realmente existia. Com a fala de que o Megumi o lembrava de um cara insuportável no passado, com referência ali a Toji, ele socaria a cara do Fushiguro, o Gojo socaria a cara do Fushiguro sem dó. Por causa ali do rosto do Megumi lembrar ali o rosto do Toji, ele conseguiria socar o rosto do seu pupilo sem dó e sem piedade de uma maneira magistral. O que colocou ainda mais lenha nessa fogueira, nessa relação da batalha do passado entre Gojo versus Toji. Antes a gente tinha apenas ali as imagens, as aparências, a forma como o Gojo estava se assimilando um pouquinho com o próprio Toji. E nós agora temos essa característica. Mais uma vez, o Gojo trazendo esse ponto de que o Megumi lhe lembrava, que o rosto ali do Sukuna que ele havia utilizado, lhe lembrava de um adversário do passado. Colocando mais um ponto nessa indagação. Mas depois do último capítulo, não tem como mais negar que existe realmente essa ligação. Não tem como negar que existe mesmo um paralelo da luta do Toji versus Gojo em Gojo versus Sukuna. A começar pela lança invertida do céu. Repare só como o clivar e o desmantelar do Sukuna são colocados de uma forma semelhante no capítulo 119. As duas lâminas em conjunto formam a arma do Toji. Dá pra ver claramente a ação de uma lâmina maior e mais larga e uma lâmina menor fazendo ali a conexão com a lâmina do céu invertido. Funcionando da mesma forma que o desmantelar e o clivar do Sukuna em questão de estrutura. E é muito legal porque o Gege, ele traz a lâmina, a lança do céu invertido lá na saga lá atrás. E aí a gente observa a lâmina que ela é um pouquinho maior de um lado, ela forma tipo assim um Uzinho aqui. E aí ela fica um pouco mais pra baixo, tem essa conexão ali de uma forma bem interessante. E aí depois, mais sei lá quantos capítulos, lá no capítulo 119, nós vemos então a apresentação figurativa. Tanto do clivar quanto também do desmantelar. E essas lâminas lado a lado são colocadas ali de uma forma separada, como se fosse uma conjunção da própria lança do céu invertido. Fazendo primeiro um paralelo sobre as habilidades do Toji. E o corte do Sukuna vem também no mesmo lugar que o Toji cortou o pescoço do personagem. Pela lateral direita do pescoço do Gojou, a lâmina pega o centro e desliza ali pela lateral da mesma forma como o Toji havia feito. Só não vou destrinchar aqui mais, porque senão o próprio YouTube pode tirar minha monetização. Não vou falar mais sobre a situação, não vou dar mais detalhes, porque senão o próprio YouTube tira minha monetização e aí já era, acabou. Não tem muito o que falar depois desse vídeo. Mas, como colocado ali de vez, o paralelo está literalmente na nossa cara. A existência realmente existe desse paralelo entre Toji vs Gojou e Sukuna vs Gojou. Isso está realmente alimentando grandes ideias, grandes teorias e faz a gente se questionar para onde o Gege está indo com isso. Para onde o Gege Akutami está apontando com esse paralelismo. Para onde que ele está direcionando a gente com essas ideias sobre Sukuna e Gojou e sobre quem representa o Toji nessa história. Não precisa de muito para saber que o golpe ali que o Sukuna utilizou no Gojou vai ser regenerado. É, cara, por mais que tipo assim, por mais que você, eu já falei, já conversei, já troquei ideia aqui. Eu estou muito imparcial dessa batalha no sentido de achar, ah, cegamente o Gojou vai vencer. Já falei para vocês, eu estou torcendo para o Gojou, mas a minha aposta final é o Sukuna. A minha aposta final é o Sukuna por causa da experiência dele em batalha. A própria forma como ele utilizou a expansão dele de domínio para poder sobrepujar a expansão do Gojou, por mais que ele estivesse em igualdade, o mangá deixa isso claro duas vezes, né? A expansão dos dois estavam no mesmo nível, só que a formatação, a estrutura da expansão do Sukuna era superior à formatação da expansão do Gojou no sentido de estrutural mesmo, no sentido de conexão ali da forma como cada um tem com suas técnicas. E o mais interessante, quando a gente para para pensar que o Sukuna havia cortado ali o pescoço do Gojou, nós tivemos um momento muito pior que foi com o Toji, né? Que basicamente minutos se passaram ali na situação em que o Toji ainda foi atrás ali do Getou, depois voltou, lutou contra o Getou, teve toda uma situação, capítulos se passaram, e aí quando o Toji estava voltando, que o Gojou voltou à vida. Olha quanto tempo se passou. E agora então, o Gojou com o controle do seu corpo, com o controle da reversão ali, a energia reversa, é dois palitos para ele conseguir regenerar ali o seu pescoço. Porém, a grande questão que fica é quem será o Toji nessa conversa. Quem vai carregar a figura do Toji nessa situação? Porque o Gojou, ele carrega toda a postura do Toji no campo de batalha. Durante toda a luta, a gente pode observar que o personagem tem esse paralelismo também. Toda forma ali, desde quando ele foi libertado, carregando essa aura. Parece que se colocar o cabelo dele de preto ali, ele vira o próprio Toji. No caso ali do Sucura, então, com o rosto do Toji vindo do Megumi, e também da possibilidade de como ele cortou o pescoço ali do Gojou, no mesmo lugar que o usuário da restrição celestial utilizou, demonstra exatamente como essa questão está sendo colocada. Quem está levando, literalmente, a figura de Toji nessa batalha? Isso vai ser crucial para a gente entender quem vai vencer essa guerra, quem vai vencer este duelo. Aquele que tiver mais conexões com o Toji, provavelmente é quem vai perder essa batalha. Aquele que tiver mais conexões com o Toji,